Depois que a noite entrou, nada se escutou, só passos na calçada. Alguém assoviou e a noite apunhalou. O coração da madrugada o sangue derramou e a lua desvairada dilacerou seu véu, despiu no céu o seu cruel pudor. E um violão sangrento me arrancou de dentro uma aurora velada. E para o meu tormento se espalhou no vento uma canção de amor. A música pairou e a lua apaixonada chorava como eu. Sem ter ninguém dono do céu pudor. E um violão sangrento me arrancou de dentro uma aurora velada. E para o meu tormento se espalhou no vento uma canção de amor. A música pairou e a lua apaixonada chorava como eu. Sem ter ninguém dono do céu pudor.